Ai, que legal! A mamãe me deu duas piscinas de bolinhas! Eu tava querendo tanto! Agora que eu tô de férias, eu vou chamar minhas amigas pra vir brincar comigo. Vou ligar pra elas. Ai, vou ligar pra Lil Mami primeiro. Alô? Lil Mami, tudo bem? Oi, Luli! Você pode vir brincar aqui em casa hoje à tarde? Vou sim! É, que eu ganhei duas piscinas de bolinhas. Vai ser muito legal! Adoro piscina de bolinhas! Eu vou ligar pras outras amigas também. Tá bom! Tchau, um beijo! Alô? Oi, Alice! É a Luli, tudo bom? Você pode vir brincar aqui em casa hoje à tarde? Tá bom! Oba! Tô te esperando! Beijo! Alô? Baby Alive? Oi, a Luli, tudo bom? Você pode vir brincar aqui em casa hoje à tarde? Oba! Foi sim, claro! Eu ganhei duas piscinas de bolinhas! Oba! Tô te esperando! Beijo! Um beijo! Que bom! Alô? Oi, Fadinha! Ah, Luli! Tudo bom com você? Eu também, também! Você pode vir brincar hoje à tarde comigo? Ai, Luli, vou sim! Que legal! As outras meninas vêm também! Eu vou falando de fantasia! Tá bom! Tô te esperando, hein? Beijo! Beijo! Ai, tô tão ansiosa! Esperando as minhas amigas chegarem! Isso que já tá na hora! Chegaram! Deixa eu ver quem foi! Oi, Baby Alive! Oi, Luli! Tudo bem? Que linda a sua piscina! Você foi a primeira a chegar! Ai, eu vou entrar! Vamos! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Ai, vocês vão ver! A gente também vai jogar um monte de bola! Tchau, Tchau! Toma isso! Toma! Toma isso! Tchau, Tchau, Tchau! Nosso time ganhou! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Bye!